O Senhor diz aqui na sua palavra, aqui é Taivos, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu estou aqui no Salmo de número 46 e esse Salmo nos fala sobre a fé perfeita em Deus. E essa fé, ela nos faz entender que Ele é o nosso refúgio e que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia ou na angústia. Refúgio fala de algo onde a gente se esconde, se esconde para se proteger. Fortaleza é um local forte, onde os inimigos eles tentam nos tomar, mas é de balde, eles não conseguem. A palavra de Deus está me falando que quem tem essa fé em Deus, sabe que na angústia é o Senhor, Ele está presente, que Ele é o nosso socorro. O verso de número 2 nos diz que não temeremos, amado, amada do Senhor, e isso é muito forte. Quem confia no Senhor não vive uma vida de temor. Obviamente, somos seres humanos e é normal a gente sentir medo em alguns momentos. Se agora você estiver na sua casa e imagine, se entra um cachorro, um pitbull bravo dentro da sua casa, você vai ter medo, você vai correr, isso é uma reação instintiva do ser humano. A gente tem medo e quando a gente teme, a gente toma uma atitude e essa atitude salva a nossa vida, não é assim? Mas a palavra de Deus está me falando aqui sobre uma postura constante de temor. Existem pessoas que estão vivendo esta vida, como quem não tem pai, como quem não tem amigo, como quem não tem Deus. Você é órfão? Você é uma pessoa que não tem um amigo? Você é uma pessoa que não tem Deus? Eu creio que não. Mas, por muitas vezes na nossa vida, nós nos comportamos dessa forma. Com essa postura constante de falta de fé. A gente atravessou uma pandemia. E a fé de muitos foi testada. Alguns perderam seus entes queridos, é bem verdade, eu perdi. Eu perdi uma prima que já estava bem debilitada, com diabetes, tinha outras comorbidades. E ela, infelizmente, não resistiu. Ela passou, foi curada do vírus, mas aí complicou o caso dela e ela acabou vindo a óbito. Muitos perderam, muitos tiveram causas bem parecidas, como a que eu contei aqui. Muitos sequer pegaram o vírus e também não perderam pessoas da sua família, mas morreram por dentro nessa pandemia. E eu costumo dizer que esse momento que nós passamos foi onde a nossa fé foi testada de uma maneira extraordinária. Sua fé foi testada. Ah, Clarícia, mas eu também não sou irresponsável para viver do mesmo. Enfim, fé não se discute. Mas a fé, amado, amada do Senhor Jesus, que a palavra de Deus aqui me fala em relação a tudo que nós vivemos, é a fé que me mostra que eu devo viver uma vida sem temor. Eu não devo viver desesperada. Eu não devo viver com a minha mão na cabeça, dizendo o tempo todo e agora, o que farei, o que faremos. Senão você vai viver uma vida dessa forma, ao ponto de você amar tanto a vida que você deixa de viver. Escuta aqui o que eu vou te falar. Não sei se você que está aí acompanhando, está acompanhando a notícia de um vulcão que está entrando em estado de erupção. E aí, ele pode vir e causar algumas ondas e atingir o Nordeste brasileiro. São as lutas da vida, amada. Eu preciso me precaver. As possibilidades são mínimas, tá? Não fique assustado. Eu estou apenas citando aqui. Existe a possibilidade muito remota? Sim, existe. As autoridades precisam se preparar para algo? Sim, precisam. Mas olha, se nós focarmos nos problemas da nossa vida, o nosso coração, ele adoece. Ao ponto da gente não conseguir mais dormir, ao ponto da gente não conseguir mais pensar em qualquer outra coisa, quando nós nos apegamos aos problemas, exaltamos os problemas, sabe, amado? A gente fica paralisado. A gente deixa de viver. E tem muita gente que está me assistindo, me ouvindo agora e que está paralisado, perdeu a vontade de viver porque está apegado, abraçado aos problemas, abraçado às dificuldades. Só consegue pensar no que é difícil. Só consegue pensar no que é grande. Só consegue pensar em todas as impossibilidades. Quando Deus está dizendo assim, filho amado, filha amada, aqui é taivos, e sabeis que eu sou Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, pelo que não temeremos. Você não precisa temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu citei agora a história do vulcão. Olha como combinou aqui com a palavra. Os montes, que as pedras vão cair no mar, né? E vai gerar ondas gigantes, pronto. Não temeremos. Ou você acredita que você pode fazer alguma coisa ainda para acrescentar um dia à sua vida? Jesus disse que não. Você acha que esse medo vai mudar e o final da sua vida? Não vai, amado. Não vai. Você acha que porque você perdeu uma noite de sono pensando nas dificuldades, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai. Jesus pergunta, lembra naquela passagem quando ele diz olhai para o liso do campo, olhai para as aves do céu? Aí ele pergunta assim, quem, por mais que se esforce, pode acrescentar um dia, uma hora sequer à sua vida? não pode. Não pode. Não vai mudar nada. Você pode arrancar seus cabelos, você pode enlouquecer, você pode buscar médicos, ajudas psiquiátricas, você pode fazer o que for, você pode gastar todo o seu dinheiro querendo resolver o que você vai resolver. O que você fizer não muda. Não muda. Uma hora sequer à sua vida. Porque o dia que Jesus disse, é hoje. Acabou para a Clarissa. Ela já cumpriu a missão dela aqui na terra. Então hoje é o dia de eu recolhê-la. É o dia de eu guardá-la. É nesse dia, meu amado. Não adianta. Não tem como. Você está entendendo? Jesus está dizendo assim, aquieta teu coração, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eita, Deus, o mundo, olha que confusão aqui. O monte está abalado, os montes se transportaram para o meio dos mares, as águas rugindo, barulho, bagunça. E o salmista, ele diz aqui, pelo que não temeremos. E eu percebo que essa vida sem temor, ela precisa ser conquistada. Você está preparado para conquistar essa vida sem temor? Você lembra que Jesus estava no meio de uma tempestade dormindo no barco? Ele sabia do propósito dele e ele sabia que Deus era com ele, que ele tinha um propósito, ele tinha ainda uma longa caminhada pela frente e ele estava lá descansado. É assim que Deus quer você? Deus está falando com você nessa manhã, amado, amada do Senhor Jesus? E ele diz, é assim que eu te quero, descansando no meio da tempestade. Eu estou aqui com você meditando no salmo de número 46. Segundo alguns estudiosos, o salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Corá no período que o rei Davi, ele derrotou os inimigos de Israel. Então, perceba aqui que esse salmo, ele foi escrito num contexto de batalha. E no versículo de número 10, ou no verso de número 10, o Senhor, ele diz assim, olha, nessa batalha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E eu percebo que eu só consigo me aquietar se eu souber que Ele é Deus. Você está entendendo? Não é só se aquietar. Porque você não consegue se aquietar sozinho. Você não consegue se aquietar se você tiver só alguns vislumbres de quem Deus é? Se você só souber superficialmente quem Deus é? Se você só tiver conhecimento superficial de quem Deus é, você não vai conseguir se aquietar? Ah, Clarissa, eu sei quem é Deus. Deus, Ele é o Criador da Terra. Ele enviou o seu Filho Jesus, Filho único para morrer numa morte de cruz para salvar a humanidade. Eu vou na igreja no domingo, Clarissa. E eu tenho uma Bíblia na minha casa aberta no Salmo 91. Salmo de proteção. Amado, amada, Deus está dizendo assim, você só vai conseguir se aquietar quando você mergulhar nessa vida sobrenatural. Não basta ir para a igreja o domingo. Não basta ter roupa de crente, vestir roupa de crente. Não basta também viver no meio de crente. Não basta também conhecer o básico ou quase nada da história de Jesus. Jesus, Ele está dizendo nessa manhã, você, minha filha, você só vai conseguir se aquietar. Meu filho, você só vai conseguir se aquietar quando você mergulhar, quando você conhecer, quando você entender quem é Deus. Perceba que existe uma ordem aquietaivos. Essa palavra ela traduz aqui um termo que significa ou que transmite a ideia de relaxar. um termo em hebraico de sossegar. E eu gosto dessas duas palavras. Deus está dizendo assim, relaxe. Você pode relaxar aí? Você pode respirar fundo? mais um sinônimo. Sossega. Relaxa. Jesus está dizendo assim, olha, quanta aquela situação lá? Relaxa. Quanta aquela situação lá, ó. Sossega. 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 Eita, Deus grande e fiel. Oh, Deus, fica tranquilo. Fica tranquila. Aquieta o teu coração. Relaxa. Sossega. Fica tranquilo. E saber que eu sou Deus. Deus. Oh, como nós somos seres impacientes. A gente gosta de viver uma ilusão. A ilusão que a gente controla tudo. A gente também quer que tudo que a gente deseja seja atendido prontamente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deus está dizendo, relaxe, minha filha. Relaxe, meu filho. Te aquieta. Porque se você continuar desse jeito, você vai entrar por um caminho de medo. De ansiedade. Abraça hoje essa quietude. Essa quietude que tem no conforto do refúgio do Senhor. Aleluia. Na providência de Deus. Deus, Ele não muda. Ele não muda na sua natureza, nos seus propósitos, na sua promessa. E Ele continua sendo um Deus de socorro. Pode ficar tranquilo que o socorro de Deus está chegando e o socorro de Deus Ele chega na hora certa. Pode relaxar que o socorro de Deus está chegando e o socorro de Deus chega na hora certa. Pode sossegar. Pode ficar bem tranquilo, bem tranquila. Abrace essa verdade. E diga, eu vou confiar, Senhor. eu quero orar com você agora. São nove horas mais seis minutinhos na sua nova de paz. Nove horas mais seis minutos. Eu quero com você nessa manhã orar para que a gente possa descansar, para que a gente possa se aquietar. eu sei não é fácil. Eu também sou ser humano e eu estou pregando essa palavra aqui para você e ao mesmo tempo aqui dentro do meu coração existe um conflito. Ah, existe uma pessoa dentro de mim que quer que quer lutar, que quer ficar nervosa, que quer puxar os cabelos, que quer gritar com todo mundo, que quer enfrentar, que quer eita Deus que não quer dormir e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo existe a minha natureza espiritual. Ah, e essa sim eu preciso alimentar ela. Quem me diz todo dia, Clarícia, pode descansar. Deus não perdeu o controle. Clarícia, pode dormir em paz, pode dormir tranquila. Clarícia, descansa nas promessas do Senhor Jesus e que nesse conflito você saia vitorioso. Você enfrente e você vença todas as dificuldades, vença esses conflitos lá dentro, no teu íntimo. E eu quero dizer que você é capaz de vencer, você é capaz de vencer com Cristo, você é capaz de ser curado desta depressão, dessa síndrome de pânico, dessa ansiedade, você é capaz. Aleluia! Aleluia! Porque se Deus Ele quiser, Ele te cura hoje. Mas até na palavra nos mostra que em alguns casos a cura é um processo gradativo, é um processo que leva um tempo. Hoje eu sou curado, amanhã eu sou curado, mais uma área, amanhã, todos os dias nós estamos sendo curados de males interiores. É por isso que eu gosto de sempre usar essa expressão que a palavra de Deus é como um remédio que cura a nossa alma. Então se deixe ser curado por Deus. Hoje você foi curado mais um pouquinho. Você está entendendo? e que essa palavra te alcance, chegue como uma flecha no teu coração e que você se aquiete, que você se aquiete e aguarde o socorro de Deus.